Tanto faz, que partiu, que entrou, tanto faz... E aí, jovens, tudo bem com vocês? Fiz uma torradinha com geleia aqui, um chazinho, porque hoje eu quero trocar uma ideia com vocês e não necessariamente quero falar sobre código. Eu sei que vocês todos estão inscritos aqui no canal porque vocês gostam de falar sobre código e eu também adoro e acho que é super importante. Mas eu vim aqui por outro motivo, porque eu tô muito feliz, assim, né? Então, primeiro eu tenho que pedir desculpas porque senão é um vídeo técnico e nem muito menos é um vídeo de Python. Mas fica aí que vai ser legal. Vai ter torrada, não vai ter bolo. Desculpa. Então, bom, eu trouxe vocês aqui pra falar comigo um pouco... Falar de mim, né? Não falar comigo. A ideia aqui é trocar uma ideia e falar bom, esse é o primeiro mês, primeiro mês que eu vivo de financiamento coletivo. Tô muito feliz. Inclusive, botei a meia de baratinha, que é a minha meia preferida pra gente trocar essa ideia. Tô muito feliz. E queria agradecer a todo mundo aí que contribuiu na campanha de financiamento coletivo. Esse é o primeiro mês que eu não recebo nenhum dinheiro de fora, né? Tô sem trabalhar. Eu não sei se é sem trabalhar e a resposta da pergunta que não quer calar. Algumas pessoas me perguntaram Ah, Eduardo, mas você tá trabalhando? Pô, eu tô trabalhando pra caramba, sabe? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida e, inclusive, tive que dar uma parada, assim, porque trabalhei bastante, bastante, bastante. Vocês estão inscritos no canal, vocês estão acostumados a ver, tipo, sei lá, o curso de Selenium tá saindo direto, as lives de Python não pararam, e pra mim é muito caro construir esse tipo de conteúdo, assim, né? Vocês vão falar, pô, liga a câmera, vai codando e vai fazendo, mas tem toda uma preparação antes de um monte de coisa que, às vezes, vocês olham e não percebem, né? Pô, como é que faz aquela história do falso virar um storytelling com uma coisa e personagens e aquilo tudo outro? Então, isso dá muito trabalho de fazer. Geralmente, essas aulas de Selenium estão tendo a duração entre uma hora e meia e duas horas, assim, dentro desse range e, pô, deu bastante trabalho fazer, assim. Na primeira semana, quando eu falei, vamos fazer o curso, vai ser muito massa, assim, eu contei e falei, ó, faltam duas semanas daqui pra frente e vai dar tudo certo, né? Pô, gravo nessas duas semanas umas quatro aulas e deixo de backup e vou tentando continuar o conteúdo. Quando, na realidade, o meu lado perfeccionista, né, deu uma dentro de mim, assim, que foi meio sinistra, assim, né? Naquele esquema de, pô, preciso fazer as imagens, a transição, a abertura e um monte de coisa que eu não sei mexer, né? Com edição de vídeo, edição de imagem e a gente sabe o básico, não sabe, nossa, full time, assim, sabe aquele negócio tipo, nossa, que espetacular, eu manjo muito disso. Então, eu tive que ir aprendendo e fui tomando porrada e nessas duas semanas, pô, pra fazer aquelas imagens, as transições do OBS e tudo mais, vocês não sabem que transições que eu tô falando? É tipo quando eu faço isso aqui, né? Tipo, uh! Eu vou de um lugar pro outro, assim, né? E, pô, é bem, 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 bem trabalhoso. Foi bem trabalhoso fazer isso. Mas eu queria agradecer, né? Faz um mês e meio que eu tô nessa missão produzindo conteúdo full time. No começo eu tava meio desesperado, né? Eu tava tampando, sei lá, 20 horas por dia. Tem dia que eu não dormi, continuava no outro dia. O Will e a Gabi, que me acompanham mais de perto, assim, que veem que isso foi realmente um problema, assim. Eu tava virando noite atrás de noite, trabalhando noite e dia, noite e dia, pra fazer o conteúdo. Então, eu acho que eu entrei meio num colapso, workaround, assim, né? Então... Foi divertido, assim, né? Porque ficar sem trabalho, eu achei, sem emprego, sem trabalhar numa empresa, talvez é a melhor, né? Porque trabalho, trabalho, tem, tô tendo trabalho. Inclusive, aqui nesse momento, eu tô falando, tomando esse chazinho aqui, eu tô trabalhando, né? Junto com vocês. Então... Foi meio difícil, assim, de trocar a chave pra mim, porque é muito doido quando a gente pensa que 100% do tempo a gente tá trabalhando. Porque antes eu ia lá na empresa, pô, dava a minha hora do expediente, não tinha nada muito importante pra fazer, fechava o notebook e vinha pra casa. Mas... Trabalhando em casa, e tem toda essa crise rolando em torno, né? Covid, bastante gente morreu, é preocupante demais isso, e... Bom, vocês estão acompanhando junto comigo essa história, a gente não sabe quando vai acabar. E aí, ficar dentro de casa, produzindo conteúdo, que é uma parada que eu gosto muito de fazer, foi muito louco, assim, né? Porque... Todo tempo eu acordo de manhã e começo a trabalhar, e só paro de trabalhar a hora que eu vou dormir, e fico o dia inteiro full time, assim, afritando a minha mente, assim, o tempo todo. Isso não é necessariamente ruim, né? Mas... Também não é nossa, que sonho, né? É o sonho estar sendo realizado, porque eu tô em casa fazendo a parada que eu mais gosto, que é compartilhar conteúdo, ensinar a todo mundo que acompanha o canal, mas, mesmo assim, eu não sei dosar isso, né? Tipo assim, ah, quanto tempo eu tô trabalhando, quanto tempo eu não tô trabalhando, ou será que eu tô trabalhando agora, ou não tô trabalhando agora? E aí, eu decidi fazer uma pequena aplicaçãozinha, pra eu fazer, pra eu conseguir me controlar, né? Eu comecei fazendo Pomodoro, e aí, vou lá, 15, 15, 15, uma pausa grande. E aí, eu comecei a conseguir conciliar melhor o tempo que eu tô trabalhando, o tempo que eu não tô trabalhando. Quando tá rodando o timer, eu tô trabalhando. Só que, às vezes, eu ainda tô trabalhando sem estar com o timer. Então, é muito doido aí. Aí, eu resolvi fazer uma aplicaçãozinha, assim, né? Porque eu acho que é importante. Uma, porque toda a renda que tá entrando agora, né? Do começo do mês, hoje é dia 27, do começo do mês até agora, que foi só grana de financiamento coletivo. Do pessoal que me mandou no Apoia-se, no PicPay normal, no PicPay assinatura, o pessoal que pediu minha conta, depositou um dinheiro, inclusive, valeu, tem que mandar um abraço pra todo mundo, né? Então, obrigado você contribui no Apoia-se, mandou uma graninha no PicPay, sabe? Quando o pessoal manda um real, eu já fico muito feliz, sabe? Eu não... Eu acho que de formiguinha, assim, é muito massa, porque eu tô trampando com uma parada que eu gosto, isso não significa que eu não tenha que comer, então eu tenho que pagar as contas e tudo mais, e tá sendo divertido. Por conta disso, eu acabei não procurando outro emprego, eu achei que daria pra levar uns meses, assim, e obrigado a todo mundo, esse mês não entrou nada, só a grana do financiamento coletivo, e foi massa, deu pra pagar tudo, e eu tenho que mandar um abraço especial pro Davinir. Davinir, muito obrigado, o Davinir me ajudou a pagar a parçal daquela cadeira que eu comprei e não sabia o que ia acontecer, e aí fiquei com a dívida. Então, massa, eu queria agradecer todo mundo aí, e falar que eu tô pensando em uma maneira de fazer um report disso, né, do tanto que eu tô trabalhando, pra vocês que bancam o meu salário, meus patrões, salário, patrão, não gosto de usar esses termos, né, pra vocês que apoiam essa iniciativa, conseguirem acompanhar e ver o quanto eu tô investindo em X, em Y, do meu tempo, pra vocês verem esse resultado. Obviamente vocês podem acompanhar meus resultados, tipo, no GitHub, eu tô comentando todo dia, o tempo todo, e tem bastante coisa lá, das páginas do curso do Sanênio, tem os slides, as coisas todas, vocês veem os produtos finais, são os vídeos, mas, pô, tem o processo de edição, de fazer a aula, de, pô, tudo isso é muito louco, e eu queria compartilhar isso com vocês, e eu não sei ainda como. Eu tava pensando em criar uma aplicaçãozinha, um Pomodoro Timer, que eu consigo linkar ele com o GitHub, e ir lá e criar minhas próprias issues, sei lá, um repositório, meu trabalho, e vocês possam acompanhar. Isso é legal, tanto pra vocês que estão financiando essa ideia, terem uma noção do quanto de tempo eu tenho investido nisso, e, pra mim, eu tenho que saber quanto tempo eu tô trabalhando em determinadas coisas. Eu não sei dizer se esse mês eu gastei mais, tempo fazendo vídeo ou editando vídeo. Eu não sei dizer se eu passei mais tempo fazendo as páginas do curso do Selenium, ou fazendo as aulas. Então, todas essas coisas são um misto pra mim, e quando eu tô fazendo, às vezes eu faço tudo junto, né? Faço a aula, o slide, a coisa, e aí no final do dia, parece que eu não fiz nada, porque não tem nada pronto, e eu trabalhei, sei lá, 16 horas no dia, e eu não tenho resultado. Então, eu tava pensando em fazer esse esquema, colocar o resultado lá do trabalho, e aí vocês conseguem ver, né? Sei lá, toda vez que eu fecho uma issue, o Pomodoro Timer vai lá e coloca tudo. Então, eu tô pensando em fazer isso, eu não sei, vocês acham que isso é interessante? E aí, no final do mês, a gente podia gerar um dashboard, sei lá, semanal, e dá pra ver o tanto de tempo que eu trabalhei, e vocês também podem usar, né? Porque vou fazer open source, claro, o Gnu na veia. Ah, eu acho que esse vídeo tá meio travado, né? Mas eu espero que vocês consigam estar assistindo direitinho. Ah, o que mais que eu queria conversar com vocês? Isso é um bate-papo, né? De mim com a câmera, eu tô parecendo um louco, então, conversem comigo, digitem aí no chat, interajam comigo, né? Eu queria fazer mais vídeos nesse formato, talvez respondendo perguntas de vocês, porque eu sei que vocês adoram me fazer perguntas, não perguntas técnicas total, assim, que eu tenho que abrir, sair codando, mas coisas que a gente possa bater um papo, né? É legal ter esse espaço, né? Porque agora que eu tenho bastante tempo pra interagir com vocês, necessariamente eu tô trampando hard, e aí acabo perdendo essa interação, que talvez seja a coisa mais rica de todas, né? Essa comunidade que a gente constrói em volta das coisas. Então, tenho que agradecer todo mundo, e sobre essa aplicação do timer, e tudo mais, eu queria que vocês me dessem sugestão de como vocês gostariam de ver esses dados, se vocês acham que é interessante ter um report da minha parte, e isso ser livre pra vocês poderem usar, se vocês acham que não vale a pena, se vocês acham que seria legal fazer uma série de vídeos programando isso, porque eu acho que seria. uma outra coisa é agradecer mesmo. Eu fiz esse vídeo com o objetivo de agradecer, porque eu consegui pagar todas as contas, sem nenhum dinheiro de fora, eu tirei um pouco do dinheiro que eu tinha na minha reserva de emergência, mas se continuar assim, talvez eu consiga viver uns seis meses nessa brincadeira, e até a minha grana acabar, e com vocês me ajudando, então foi muito massa ter esse período de experiência, esse primeiro mês pra mim foi muito mágico, e eu já falei, estou estressadão, trempando o dia inteiro, não sei mais, então... disso rolaram vários frutos, o curso de Selenium, as lives estão rolando, aquelas rapidinhas de Emax, rolou bastante coisa que foi muito massa, eu curti bastante, então eu estou curtindo fazer essa produção de conteúdo o dia inteiro, e eu queria saber o que vocês estão achando, vocês estão gostando desse conteúdo, o que vocês estão achando da qualidade do curso de Selenium, eu sei que está muito deep, profundo, com aulas grandes, mas queria saber o que vocês estão achando, então é um feedback, queria agradecer a todo mundo que contribuiu, e com esse mês eu poder comer, me alimentar, e quem sabe a gente não faça mais vídeos desse tipo de report, depois que fizer a ferramenta, porque eu consigo mostrar pra vocês o que eu trabalhei, quanto tempo eu fiz as coisas, e eu acho que um report assim seria muito legal, então, esse mês eu não tenho nada pra mostrar, tem os vídeos, o kit, as coisas, mas eu queria compartilhar com vocês, como foi a experiência desse mês, porque eu achei que foi bem confortante, meu coração está quentinho, eu trabalhei muito mais do que eu trabalhava antes, ganhei muito menos do que eu ganhava antes, mas ainda assim eu fiquei muito feliz, porque eu estou fazendo uma coisa que eu acredito, e eu acho que isso, de alguma forma, pode tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor, de eu dar as coisas que eu sei, e eu sei que isso ajuda vocês pra poderem, sei lá, arrumar um emprego, pra fazer o trabalho que vocês precisam, sabe, pra ter várias outras oportunidades, então eu acho que isso poderia abrir uma caixa de oportunidade pra vocês, e fora todo esse conhecimento, a cultura que a gente está construindo aqui dentro, tanto de todas as plataformas, aqui no YouTube, lá no Twitch, no Periscope, no Telegram, todos os lugares do Discord, que a gente está interagindo e conversando, eu acho que essa cultura é o fruto de um trabalho legal que eu venho fazendo, não só eu, porque várias pessoas vieram, eu estava no Twitter falando sobre a live de três anos, e juntei todo mundo, que contribuiu, então tem muita contribuição de pessoas excelentes que vieram aqui no canal, compartilharam o seu conhecimento, recentemente veio a Nath, a Inga, o de Juan, que fizeram uma nova leva agora desses últimos tempos, pô, eu queria agradecer todo mundo que veio, queria agradecer todo mundo que contribuiu, queria saber o que vocês acham do report, e aqui no final, eu queria falar uma coisa, assim, eu deixei isso para o final, porque só quem está no final vai poder responder essa pergunta para mim, pensei bem, eu quero gerar, eu quero fazer um novo curso, gerar mais conteúdo, obviamente, quando o Selênio acabar, eu vou me planejar melhor para isso, mas eu estava com algumas ideias, eu queria fazer um curso de testes, eu não sei especificamente o que vocês acham interessante, teste web, teste de alguma coisa para a gente poder tentar, treinar, TDD, MOCs, essas coisas, teste de integração, porque eu acho que é mais, eu queria saber o que vocês acham, se vocês têm ideia de outro conteúdo, por exemplo, eu estou brincando bastante com o Brighton, eu estou na pira de aprender Brighton, então, se vocês acham legal a gente fazer um cursinho de Brighton rápido, sei lá, quatro, cinco aulas para a gente se contextualizar, eu acho muito divertido, uma outra coisa que eu tenho pirado bastante é em Kiwi, não sei porquê, eu tenho me interessado bastante, rodei umas coisinhas no meu telefone, depois a gente pode ver isso também, eu estou me divertindo horrores esse tempo, e produzindo bastante conteúdo, trabalhando muito, mas eu estou muito feliz, então, eu queria mandar um abraço, assim, um abraço bem apertado e quente, assim, todos vocês que acompanham aqui, porque se não tivesse, mesmo se você não apoia, sabe, se vocês não estivessem aqui, eu não estaria fazendo esse conteúdo e me divertindo tanto e, sei lá, vivendo uma coisa que para mim é um sonho, assim, poder dedicar todo o meu tempo a ajudar as outras pessoas a aprender, eu acho isso muito importante, ensinar, e também acho muito legal que vocês estejam aqui para a gente conversar e contribuir com tudo, então, obrigado. a todas as pessoas, me falem aí que tipo de conteúdo se a gente fosse fazer um outro curso, o que vocês achariam legal? Comentem aqui embaixo, eu vou para a tela final aqui, eu adorei essa tela final do curso de Selenium, eu vou usar ela aqui, não necessariamente porque é de Selenium, mas porque eu gostei dela, queria perguntar se vocês já viram esse vídeo, se vocês já apoiam o canal, eu sempre me perco nos lados, minhas redes sociais são todas aqui, Instagram, LinkedIn, Twitter, sei lá, falem comigo. E uma outra coisa que eu queria perguntar é o que vocês acham desse formato, vocês acham que é legal a gente bater um papo de vez em quando? Então, a caixa de comentários está aberta, conversem comigo e valeu, vou comer uma torradinha. Tchau!